Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá pessoal, dessa vez vocês já estão vendo aí que eu estou trazendo para vocês algo bem diferente também, algo da minha coleção. Vocês já sabem que Senhor dos Anéis é um filme maravilhoso, né, se passa na Terra-média e esse Blu-ray aqui, gente, é uma versão, uma edição especial, tá? Essa edição é a versão estendida, ou seja, ele tem 30 minutos em cada filme, cada Blu-ray no caso, porque esse daqui que eu tenho é um Blu-ray, ele tem 30 minutos a mais, tá? Existem algumas cenas muito interessantes a mais que eu acho que não deveriam ter sido tiradas. E outras já não fazia tanta falta, eu acho que se não tivesse também não tinha problema, mas tendo na versão estendida, complementa mais ainda. Então já é um filme grande, né, cada filme são três filmes, né, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Então, cada filme já é bem extenso, então assim, com mais alguns minutos, né, fica mais ainda. E essa versão, gente, ele veio com esse presentinho aqui para quem comprasse, né, essa versão do Blu-ray, que é o Um Anel, né, que ele veio aqui, ó, é um anel banhado a ouro, tá, e ele veio com certificado de autenticidade, tá, aqui. Esse documento certifica que o Um Anel é uma reprodução autorizada pela New Line Cinema, né, é a peça banhada a ouro, né, e tem a inscrição em preto, né, como vista no filme, né. Por favor, aproveite essa criação especial da Novo Collection, aí tem tudo, a New Line e tal, enfim, né. E aqui é o Um Anel, né, gente. Eu gostei muito dessa versão porque tinha esse anel, né, então assim, eu não podia deixar de ter. E assim, eu achei muito, muito linda, lindo essa peça, tá, e assim, eu queria muito ter. E eu amo essa história, né, esse filme, e eu acho que vale a pena muito ter essa versão estendida. Mas ainda porque vinha o Um Anel, né, gente. E aí, pronto, vou mostrar agora pra vocês o Blu-ray, tá. Então, o Blu-ray é assim, ó, ele tem um ímã, tá, aqui na lateral, ele é todo dourado, tá, ó. Aqui tem o nome dos filmes, aqui atrás tem um símbolo, todo dourado. Aqui a gente abre, tá, e aqui já sai, já sai esse lado aqui, já é o mapa da Terra-média, tá, muito bonito, ó. Certo? Aqui já tem uma foto aqui, e aqui são os Blu-rays, tá. E aqui tem a Sociedade do Anel, certo. Aí, cada uma, tá, gente, cada filme tem um livreto, tá, pra que a gente possa acompanhar as cenas, tá. Pra que a gente possa acompanhar as cenas. E esse livreto, ele tem algumas informações, tá. E tem as cenas, tá, é todo em português, né, esse daqui, esse Blu-ray, é em português, saiu aqui no Brasil, tá. E aqui embaixo, ele tem, assim, um asterisco, cenas novas, e dois asteriscos, cenas estendidas, tá. Então, onde tem um asterisco, é cena nova, dois, é cena estendida, tá. Então, assim, é bom porque, às vezes, é muita cena, é muita coisa pra gente lembrar o que que é, o que que não é, né. Então, assim, a gente tem esse, esse guia, né. E aqui é o, o, o menu do livro, né, do, do, do Blu-ray. Aqui, ó, bem legal. E esse é o primeiro livro, da, do primeiro filme, da Sociedade do Anel. E aqui eu tenho disco 1, disco 2, parte 1, parte 2. A parte 3, parte 4, são os extras, né, tem muita coisa, parte 3, parte 4. E a parte 5, os bastidores, tá. E aqui atrás, a gente tem algumas informações, né, a jornada heróica, aí explica um pouco o que é cada, é, Blu-ray, né, do que que eles tratam, né. E ele tem um sistema de proteção, também não copia, tá, gente. É, a qualidade, gente, é excepcional, é excepcional, né. É, é, 227 minutos só, esse, esse box aqui, tá. Então, perfeito, né. O segundo, as duas torres, né, tem aqui, também tem o livrinho, tá. Livrinho, as duas torres. Aí, aqui também fala um pouquinho do filme, né, do que que é. E aqui, novamente, a seleção de cenas, né, cenas novas, um asterisco e cenas estendidas, dois asteriscos, tá. E aí, pra você acompanhar, também a gente tem esse mapinha aí, ó. Que é o menu do Blu-ray, tá. E a parte de trás do folheto, tá. Aí, eu tenho disco 1, disco 2, que é a parte 1 e parte 2 do filme, né. Aqui, os apêndices no disco 3, né, a batalha pela Terra-média começa no disco 4. E no disco 5, as duas torres e os bastidores, tá. Então, é muito, muito extra, tá, gente. Ah, deixa eu mostrar aqui a parte de trás também, certo. É muito extra, tá, gente. Então, esse daqui é o último box, que é do último filme, O Retorno do Rei, certo. Então, novamente, com o folheto, né, gente. Aqui, o Retorno do Rei. Aqui, algumas informações. E aqui, novamente, a seleção de cena, né. As cenas novas e cenas estendidas. Aqui, também, aquele, 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 aquele menuzinho, né, do que tem nos Blu-rays, tá. E aqui, a última parte do folheto. Aí, aqui, nós temos disco 1 e disco 2, que é o filme, tá. Disco 3, os apêndices. E disco 4, também os apêndices. E disco 5, é o Retorno do Rei, os bastidores, tá. E assim, vale muito a pena, tá, gente. Esse, esse Blu-ray, vale muito a pena. É, edição mesmo de colecionador, tá. Eu acho que, é, eu não me lembro quanto eu paguei na época. Faz muito tempo que eu tenho esse Blu-ray, tá. Então, assim, eu não lembro. Mas, é, ele, ele, ó, aqui. Ele é fantástico. Não me arrependo nem um minuto desse Blu-ray, tá. É muito bonito. Além de que os filmes estão complementados aí com a versão extra, né, estendida. E isso, é, foi um extra, né, do DVD, né, do DVD, não, do Blu-ray. Essa versão é Blu-ray, tá, gente. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês, como eu falei no outro vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e compartilhe, pra que mais pessoas cheguem ao nosso canal. Pra que mais pessoas se inscrevam e a gente cresça juntos aqui, tá bom. E comenta também, tá bom, gente. Interage aí com a gente, pra gente trocar conhecimentos, tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Bye. Bye.